Roberto tem 10 anos, é morador da zona rural de Feira de Santana. O primeiro contato do garoto com o computador foi na escola onde estuda, através de um Chromebook. Foi a primeira, exata, a primeira vez que eu mexi no aparelho, muito legal. E você vai usar o Chromebook para quê? Para fazer nossas pesquisas, muitas outras coisas também. A prefeitura comprou mais de 17 mil Chromebooks, que vão ser usados pelos alunos na sala de aula. Até o momento, 120 escolas já recebendo os equipamentos. O objetivo é facilitar o acesso dos alunos às novas tecnologias e enriquecer o processo de aprendizagem. É um instrumento que a gente pode utilizar para enriquecer a nossa prática pedagógica diariamente. Seja possibilitando que a criança pesquise, que a criança visite o museu virtual, que a criança jogue. Então as aulas se tornaram mais lúdicas. Também eles destacou a importância desse equipamento para os estudantes da zona rural. A maioria não tem computador ou notebook, mas ele já tem noção de como utilizar essa ferramenta. Então foi muito bom, porque nós professores sempre pesquisamos outras alternativas para trabalhar com as crianças. E a ludicidade, a tecnologia, o brincar, tudo isso faz parte. A gente procura ao máximo explorar várias coisas diferentes para chamar a atenção deles, para eles aprenderem de verdade. Assim como o Roberto, Tailane, de 6 anos, também está alegre com o uso da tecnologia. Legal e divertido. Você tem aprendido o que nele? Jogar jogo e fazer tudo. E você tem estudado bastante com o computador? Sim. E você tem estudado bastante com o computador? E você tem estudado bastante com o computador? Obrigado.